Bandido do amor E depois vou te levar a um cativeiro especial Vou fazer o que quiser, vou te fazer minha mulher Não adianta nem tentar fugir Sei que vai se entregar e não vai querer sair Agora sou o seu bandido, o seu preferido Bandido do amor, mais pouco por você Bandido do amor, vou te agarrar, vou te prender Bandido do amor, apaixonado por você Vem pra cá me dar um carinho, que eu sou louco por você E depois vou te levar a um cativeiro especial Vou fazer o que quiser, vou te fazer minha mulher Não adianta nem tentar fugir Sei que vai se entregar e não vai querer sair Agora sou o seu bandido, o seu preferido Bandido do amor, mais pouco por você Bandido do amor, vou te agarrar, vou te prender Bandido do amor, apaixonado por você Vem pra cá me dar um carinho, que eu sou louco por você Bandido do amor, mais pouco por você Bandido do amor, vou te agarrar, vou te prender Bandido do amor, apaixonado por você Vem pra cá me dar um carinho, que eu sou louco por você Que eu sou louco por você